Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Patrícia, e hoje eu vim finalmente falar para vocês como foi todo o meu processo para vir para os Estados Unidos. Desde que eu tenho canal aqui no YouTube, que já tem 7 anos, eu nunca fiz um vídeo especificamente falando sobre esse assunto, então hoje eu resolvi vir falar para vocês. Eu fiz uma enquete no Instagram, o pessoal falou que tinha interesse, então eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Gente, como foi que eu vim para os Estados Unidos? Eu vim para os Estados Unidos para morar a primeira vez, porque eu já tinha vindo aqui antes, mas para morar eu vim com 12 anos de idade. E eu vim com a minha irmã Gisele, a gente morou aqui por dois anos, a gente morou em New Jersey. Eu tinha 12 anos, ela tinha 13. Então a gente morou aqui por dois anos, eu morei dos 12 aos 14 e ela dos 13 aos 15. Muito bem, os meus pais na época eram separados, eles eram divorciados, mas os bens deles não eram separados na época, ainda era tudo junto. Eles só eram separados de corpos, um negócio assim que eu também até hoje nunca procurei saber em detalhes como é que era, mas enfim, era isso. E aí quando a gente estava com 14, eu estava com 14 e ela estava com 15, foi quando os meus pais resolveram se separar na questão de bens. Então foi aí que eles preferiram, principalmente o meu pai, que a gente voltasse para o Brasil. E aí a gente voltou para o Brasil, eu tinha 14, a minha irmã tinha 15. Quando a gente voltou para o Brasil, o meu pai e a minha mãe, naquela coisa, eles tinham lojas, tá? Ele ficou com a metade das lojas, ela ficou com a metade das lojas. Muito bem, o meu pai conseguiu erguer as lojas dele, ou a parte que ficou para ele. A minha mãe não conseguiu erguer a parte que ficou para ela. Então, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe se viu numa situação onde ela tinha que fazer alguma coisa para sustentar eu e minha irmã, porque na época a gente não recebia praticamente nada de pensão do meu pai ou nada que fosse significativo. E foi o suficiente para, a necessidade foi o suficiente para minha mãe ter que deixar a gente no Brasil e então tentar a vida dela nos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu. Minha mãe veio para os Estados Unidos e logo que ela chegou aqui, quando eu tinha 15 anos, logo que ela chegou aqui, ela conheceu o meu padrasto, que é americano. A minha mãe veio para cá, gente, como qualquer outro brasileiro, em busca de uma vida melhor e na tentativa de fazer um dinheiro suficiente para poder sustentar eu e minha irmã. Enfim, aí ela conheceu o meu padrasto e quando eu tinha 16 anos, o meu padrasto e a minha mãe se casaram. Aí foi quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, para o casamento deles, não sei o quê. Aí tá bom. Aí eu fiquei aqui uns meses e aí depois voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei no Brasil por mais 16, 17, 18, 19, por três anos. E a minha mãe, durante esse período, ela nunca quis dar entrada na papelada dela, porque ela morria de medo de ficar presa nos Estados Unidos sem poder ir no Brasil para fazer, seja lá o que fosse, que ela precisasse. Então, por isso, a minha mãe casou com o meu padrasto, mas ela nunca deu entrada na papelada dela de green card na época. Coisa que é bizarra, né? Porque a maioria das pessoas casam num dia, no dia seguinte já dá entrada na papelada. Minha mãe não fez isso. Minha mãe não quis fazer isso. Passaram-se três anos, 16, 17, 18, 19, isso mesmo. Passaram-se do Brasil para cá. Mas, antes de eu chegar nessa parte do que eu vim do Brasil para cá, a minha irmã, ela já tinha noivado e estava para casar no Brasil. Então, ela não ia vir para cá, ela não tinha interesse nenhum de vir para cá. E aí sobrou eu. Só que a minha mãe procurou advogados de imigração aqui nos Estados Unidos e todos falaram para ela que não era para dar entrada de jeito nenhum na minha papelada. Porque se desse a entrada na minha papelada, ia mess up, ia dar uma cagada lá com a papelada dela. Que não iam dar a papelada para ela, ou ia dar problema em dar a papelada para ela, o green card para ela, caso ela entrasse com o meu processo. Mas aí a minha mãe falou, a minha mãe falou, não, mas não é possível. Por que eu não vou poder fazer isso? Aí eles falaram que é porque ela já passou dos 18 anos de idade. Mas aí a minha mãe falou, peraí, mas ela casou, ela tinha 16 anos quando eu casei. Ela está com 19 agora, acima de 18, né? Mas ela tinha 16 anos quando eu casei. Enfim, eu sei que indo de advogado para advogado, todos falaram para minha mãe que não era para dar entrada na minha papelada de jeito nenhum. A minha mãe, teimosa, falou, não, é para dar entrada na papelada. Entra com o processo dela junto com o meu e eu não quero saber, se não der certo, não deu certo, mas pelo menos vai entrar junto. E aí foi isso que minha mãe fez. Ela deu a entrada no nosso processo junto. Eles viram logo de cara que a minha mãe não casou por interesse de green card, porque se ela tivesse casado por interesse de green card, ela teria dado a entrada um dia depois do casamento, tanto é que aqui nos Estados Unidos eles te dão o green card temporário, que é de dois anos. Pelo menos naquela época era assim, hoje em dia eu não sei mais. Mas se você casa e você dá a entrada na sua papelada logo depois, aí eles te dão um green card temporário, porque eles não sabem se você casou, se vai dar acesso a esse casamento, se você casou realmente por interesse de ter o documento ou porque casou, porque realmente queria casar. Enfim, por amor, né? Que eu digo. E aí, depois desses dois anos, você dá a entrada na... ou no green card permanente ou na cidadania, mas eu não sei se a cidadania você pega com dois anos. Não sei, não lembro, eu também era muito nova na época e isso não tinha nada a ver comigo e, enfim, eu tô contando pra vocês o que eu sei da minha história, tá? E da história que foi pra o nosso processo, meio da minha mãe. Então, aí a minha mãe de teimosa falou, não, vamos entrar sim, dar a entrada sim nos documentos da Patrícia junto com os meus. Aí a gente deu, ela deu, né? A entrada e foi aí que eu vim do Brasil. Por causa disso, eu vim do Brasil. Então, eu já vim pra cá com o processo de imigração sendo feito. E aí, quando eu cheguei aqui e a gente foi pra entrevista de imigração e tudo mais, não levou 15 dias. Do dia que a gente foi pra entrevista de imigração até eu receber o meu Social Security Card, que é o... como se fosse um CPF aqui dos Estados Unidos, um RG, e com autorização de trabalho. E eu recebi o meu antes da minha mãe, pra vocês verem. Então, não é só porque as pessoas dizem que não, ah, não, ou porque as portas parecem fechar na sua frente, que significam que elas realmente vão fechar. Por quê? Se não fosse por teimosia da minha mãe, eu não teria me legalizado na época. E eles viram que eu tinha o direito. Por que eu tinha o direito? Porque eu tinha 16 anos quando minha mãe casou. Então, eles levaram em consideração a idade que eu tinha quando ela casou, e não quando deu a entrada na papelada. Tanto que a gente recebeu o Green Card permanente. Só que a gente recebeu essa autorização de trabalho e tudo mais, eu, com 15 dias. Minha mãe foi logo depois, mas eu recebi o meu primeiro. E... e aí, depois disso, levou... a gente não pôde sair do país durante oito meses. E era exatamente isso daí que a minha mãe tava preocupada na época que ela deu a entrada, que ela casou, que ela não quis dar a entrada, porque ela não queria ter esse processo de espera nos Estados Unidos até a próxima entrevista, e não podendo sair do país. Ou você pode até sair do país, você não vai poder entrar de novo, né? Ou eles podem empacar no seu processo de... no seu processo todo, se você resolver sair. Tanto que a minha avó faleceu no Brasil na época que a gente tava no processo de Green Card aqui, e a minha mãe não foi no Brasil. Então, o medo da minha mãe na época era de ficar presa, acabou que ela... enfim, foi isso que aconteceu, e... Deus levou a minha avó durante o período que a minha mãe tava mais... durante essa... exatamente esse... esse tempo de preocupação da minha mãe de ficar presa nos Estados Unidos. Enfim, foi isso que aconteceu, e... aí... depois desses oito meses a gente recebeu o Green Card Green Card permanente, que é o Green Card de 10 anos. E... levou, gente, pra eu tirar a minha cidadania, depois de receber o Green Card, foram-se oito anos. Quando eu casei com o Wayman, eu já tinha o meu Green Card, eu não... não recebi Green Card através dele, ele não teve nada a ver com isso. Eu... meu Green Card eu simplesmente já tinha, mas... em um outro vídeo... desculpa, vou até contar pra vocês... como foi que eu conheci ele. Se vocês quiserem que eu... que eu grave esse vídeo, conta aqui pra mim. Então, foi essa a história. Quando, então, eu tinha... é... 12 anos, eu vim morar aqui pela primeira vez em New Jersey, a gente morou aqui por 2 anos, dos 12 aos 14, com 16 eu voltei... pro casamento... eu vim pro casamento da minha mãe, porque quando eu tinha 15, ela veio morar aqui... e... aí, com 19, ela deu entrada... na minha documentação, junto com a dela, pra eu poder me legalizar aqui nos Estados Unidos, e foi esse o processo. Então, o meu processo mesmo, assim, a minha história toda nos Estados Unidos, ela começou desde que eu tinha 12 anos de idade, quando eu vim morar aqui a primeira vez. Mas, antes disso, eu já tinha vindo na Disney pra conhecer e tal, já tinha vindo como turista. Mas, pra morar mesmo, foi... é... foi essa história aí que eu contei pra vocês. Então, praticamente, é isso. Resumidamente, a... a história foi essa. E, hoje em dia, eu sou cidadã americana, que significa que eu sou... é... naturalizada americana. É... um cidadão americano naturalizado tem, praticamente, todos os mesmos direitos de um... é... cidadão nascido nos Estados Unidos, com diferença que, se você não é americano nascido nos Estados Unidos, você não pode virar presidente da República. Então, eu não tinha interesse em virar... não tinha interesse, olha só... não, não quero, obrigada... virar presidente da República. Então, isso foi a... isso é a única coisa que você... pelo menos, pelo que eu saiba até hoje, não sei se as coisas mudaram também, é... que são diferentes entre um cidadão que é naturalizado americano e um cidadão que é nascido nos Estados Unidos, tá? Então, essa é a minha história, gente. Espero que vocês tenham gostado e, se você tem a intenção de vir pros Estados Unidos, tem o sonho de ter uma vida aqui ou de se legalizar aqui e tal, eu jamais vou querer tirar a esperança de alguém que tenha vontade, sabe? Que tenha um sonho de fazer alguma coisa na vida. Então, eu acho que tem que ir em frente mesmo. A minha mãe foi uma mulher batalhadora... ela é uma mulher batalhadora demais e ela não... take no for an answer, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Ela não aceitou um não como algo que fosse impedir ela de fazer alguma coisa. Então, o não é certo. Você tem que tentar, é o sim. E foi exatamente o que a minha mãe fez. Se a minha mãe não tivesse, como eu falei, insistido e falado... Não, vamos dar sim a entrada. Peraí, mas não faz sentido o que vocês estão falando. Eu, hoje em dia, não estaria legalizada nos Estados Unidos e, pelo menos, não da maneira que foi, né? E, enfim, a minha vida poderia ter sido completamente diferente do que foi, entendeu? Então, é essa a história, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais alguma pergunta ou qualquer outra questão ou curiosidade, escreve aqui embaixo pra mim ou me segue no Instagram, que é o patricia.odea. Lá eu tô sempre, todos os dias, conversando com vocês, batendo papo e tal. E é mais fácil da gente se comunicar, tá? Beijo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não deixe de clicar no joinha, de compartilhar o vídeo, caso você tenha interesse de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.